Acho que a gente tem que entender que a questão da internet, isso a gente sempre tem defendido e sempre tem colocado em vários debates, precisa de um ótimo serviço de telecomunicações para que ele possa funcionar adequadamente. Então, a gente insiste em dizer o seguinte, que o provimento de internet precisa usar o serviço de telecomunicação e um ótimo serviço de telecomunicações para que a internet funcione muito bem. Então, o provimento de conectividade de internet vem sendo confundido por causa das ações de marketing em torno do serviço de comunicação de dados, seja o SCM ou o SMP. Os marqueteiros de plantão são muito eficientes e transformam tudo isso que a gente sabe que não é tudo isso, em uma coisa só que não é uma coisa só. E a gente precisa, principalmente na questão do atacado, separar essas questões para que a gente possa tratar o atacado da forma correta, separando da internet. Os serviços de telecomunicações são utilizados para estabelecer os enlaces entre o ambiente do usuário e o provedor de conectividade. E, no caso do SM, tais enlaces são estabelecidos em modo ponto a ponto e não utilizam funções de comutação, roteamento de conexão de dados, até porque não há plano de numeração definido para esse serviço. No caso do SMP, os terminais são identificados e há necessidade de estabelecer uma conexão, como ocorria na rede fixa, para que o acesso à rede de dados possa ocorrer. Então, basicamente é o seguinte, quando a gente está, no nosso entendimento, a gente está falando de atacado, aqui tem uma oferta de atacado, que é um enlace ponto a ponto, aqui, de repente, para um ponto de interligação. Aqui você tem a figura do provedor de SVA, que está fazendo o trabalho dele. E aqui, ou o provedor SM, depende do caso. E aqui você tem o enlace final. Então, o que a gente fala de atacado? E por isso que a questão do atacado, para a gente, é tão importante. Primeiro que, no caso, quando eu sou um SM, eu posso fazer a Celeste Maya aqui com o cliente. Porém, eu preciso comprar no atacado, links de alta capacidade, por exemplo, para me interconectar em um ponto de troca de tráfego, para me ligar naquele ponto de troca de tráfego, para eu ligar em outro ponto de troca de tráfego, para eu me ligar em uma outra rede qualquer. E por isso que as capacidades são extremamente importantes para nós. Deixando bem claro, vocês estão mais lá atrás, mas os dois pontos laranja que vocês veem na apresentação, que a gente entende que as ofertas de atacado têm que estar abordando. Então, o SNOA, no caso, é importante para nós. E por que eu separo as coisas? Porque nesse outro desenho aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma estrutura que eu peguei do slide do NIC, do CGI, numa visão mais lógica da internet. Você vê, na verdade, várias nuvens, vários autônomos systems conectados entre si. Mas isso não quer dizer que este cara chega nesse, por esse link, ele pode chegar por esse, por esse, por esse, e tudo isso aqui está se interligando. E precisa da infraestrutura de telecomunicações. Então, o ponto-chave aqui é que a gente precisa comprar esses links a um custo bastante efetivo, coerente no preço de atacado, para que a gente possa estar fazendo as ramificações necessárias nas redes. Uma outra explicação também aqui, que eu aproveitei um slide do comitê gestor e do NIC, é que, por exemplo, para uma estrutura de lógica de ASN, que é a base da numeração de IPs, efetivamente, você tem que ter, no mínimo, duas conexões, duas conectividades. Por exemplo, uma com ponto de troca de tráfego e o outro com uma outra operadora, por exemplo. Mas não no sentido da interconexão entre operadoras, mas sim em estar recebendo aquele link para conectar em algum lugar ou interligar em algum lugar. E aí, se usar do protocolo BGP, para que você possa, sim, aí estar fazendo toda a conexão de internet. A gente entende que, no caso do Snow, principalmente do atacado, as ofertas têm que se concentrar nos links de alta capacidade ponto a ponto. E que estas ofertas, elas sejam mais adequadas e que a gente não encontre, por exemplo, distorções, de, no impresso, por exemplo, praticado hoje no Snow, ser maior do que uma oferta que está sendo feita no varejo sem ser no atacado. Porque daí, obviamente, não faz nenhum sentido toda essa história do sistema e tudo mais de compra no atacado. O atacado pressupõe que você, por comprar no atacado, vai ter um preço mais competitivo do que se você estivesse no varejo. E misturar a IP nisso vai gerar mais distorções com relação a, olha, esse preço, na verdade, eu tenho um produto XAB21, mas aqui a minha oferta no atacado é o XAB. O 21 aqui faz a mesma coisa, é a mesma coisa, mas esse preço aqui no varejo, por exemplo, está mais barato do que eu consigo comprar no atacado. Então, eu acho que o SNOA tem, e o grupo dentro do PGMC, tem trabalhado muito forte para que o sistema esteja adequado, as funcionalidades estejam funcionando corretamente, mas, de fato, não podemos misturar a parte lógica da parte de capacidades. E aí eu vou fazer aqui uma outra provocação aqui, vou deixar essa propaganda agora, foi até bom a Miriam ter me passado primeiro, porque a gente acha que também tem que evoluir isso para o SMP. No passado, a gente ficava brigando aqui para comprar no atacado a DSL e unbundling, e não fomos felizes nas ofertas, na época os preços acabavam não sendo competitivos. Mas a gente entende que, por exemplo, por que não no SMP, atacado no SMP? Por que eu não posso comprar no atacado em laços para conectar meus clientes? Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, poderia ser mais para frente, até colocar no Snow, até deixar a bola pingando aqui para o Baigori. Se a gente estiver trabalhando no modelo atacado-varejo, eu consigo comprar SMP no atacado e consigo vender no varejo. Por que não? Óbvio que a gente vai ter outras questões aí, mas eu acho que é uma questão que seja importante. E acho que também, deixando mais uma bola para o Baigori, nós precisaríamos realmente entender como a Anatel está pretendendo atuar na questão dessas questões dos preços que são ofertados no Snow e os preços que são ofertados no varejo. para que a gente não tenha distorções de valores que são praticados pelo mercado em geral do que a gente tem no atacado. Senão, o atacado morre, né? Todo mundo vai para o varejo. Vai comprar melhor no varejo ou vai ter condições melhores no varejo. Obrigado. Obrigado.